Matheus Fernandes Matheus Fernandes Matheus Fernandes Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando lido pra ela A mulher que é daquele jeito, hein? Oh, 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 oh Shut up! R.M.F.A. E o de senhor Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros, tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tua sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Ai, que vontade Oh, baby Me atende Ai, que vontade de jogar meu celular na parede Se liga aí Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Após o sinal, deixe seu recado Após o sinal, deixe seu recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Matheus Fernandes e ela não tá me atendendo de jeito nenhum Baby, para de ser complicada Oh, baby MF de um sinal tá ligado pra você Se eu ligar, você me atende, vai Baby Quem gostou faz barulho aí, vai Faz barulho, baby Baby Aplausos 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 Aplausos